Alô meus amigos, estamos com mais um vídeo aqui no canal Fausto Pulha E hoje um vídeo, hein, vai ter surpresa Estamos de volta aqui também ao Viveiro União, tá? Vamos fazer um procedimento aqui sensacional, ok? E quero, antes do meu cafezinho, antes do café, eu quero falar pra vocês Que eu estou lançando o meu curso, o vídeo curso Como cuidar de cactos e suculentas É um curso pra todo mundo que gosta, que ama cactos e suculentas Fácil de entender, completo Você vai ver aí embaixo que o cobra vai colocar o link pra você comprar E também na descrição do vídeo tem o link pra você comprar o meu vídeo curso Como cuidar de cactos e suculentas Você vai ficar craque, você vai plantar e as suas plantas vão ficar bonitas, coloridas e vão florir Então, o meu vídeo curso Como cuidar de cactos e suculentas Aí ó, tá aí, cobrinha colocando aí o link pra você comprar E também na descrição do vídeo E agora, eu vou tomar o meu café douradense Aquele café que eu tomo em todos os nossos vídeos Pra Ellen e o Júnior Lá em Porto Velho Que delícia É, foi o Márcio que fez hoje, hein O Márcio aqui do Viver União Que fez o café Cara, é bom, hein Muito bom, vai pro Viver Muito bom, vai pro Viver O vídeo de hoje é muito especial O que eu vou falar sobre esse produto A revolução no cultivo de cactos e suculentas Que é a terra de diatomácias É esse A gente fala terra, mas ele é um pozinho Vamos ver aí, pobre É um pó Isso é produto de algas marinhas Então é um produto natural Ele acaba, ele destrói qualquer bicho Que chegar nas suas plantas É um inseticida natural Mas é um produto Realmente não dá nem pra falar inseticida Essa palavra não dá certo O pessoal tem falado muito sobre esse produto Realmente Eu só, eu só estou falando hoje Porque eu fiz questão de testar nas minhas plantas Eu fiz questão de borrifar Vocês vão ver eu fazer aqui os procedimentos Eu fiz nas minhas plantas Pra depois mostrar pra vocês Então Eu testei vários meses E agora Eu vou falar pra vocês O fim das pragas Nas suculentas e cactos É a terra de diatomácias É esse aqui É isso aqui Esse pozinho abençoado que surgiu Então É o seguinte Aqui Eu tenho um vaso Vou plantar essa Essa muda Essa muda tá amarelinha Tá vendo ó Tá Tá triste Então Depois que Depois que ela tiver Nesse vaso E a terra de diatomácias Agindo Vocês vão ver Eu vou trazer esse vaso depois Pra mostrar pra vocês Tá Vamos plantar aqui Vamos plantar Substrato A gente faz uma bagunça aqui Pra poder plantar Sabe por que que eu Que eu Optei por esse vaso maior aqui Eu poderia Ter Plantado Num vaso menor É que essa planta Depois da gente Aplicar Esse produto Ela vai crescer muito E nós vamos aproveitar Nós vamos aproveitar O produto Que já está Aqui Ô Burilo Tentei atender o seu telefone Mas meu telefone não tá bom Tá legal? Burilo chegou Nosso parceiro aqui Do Do Viveiro União Então Pra gente aplicar Esse Esse produto Existem Várias Várias Opções Eu vou fazer Primeiro Primeiro essa aqui Ó Você coloca A terra de diatomácia Numa bisnaguinha Eu coloquei Essa aqui Tá Pode encher Pode pôr um pouquinho Só Tá E você pode fazer Isso Ó Ok? É o fim Das pragas Pessoal Graças a Deus Surgiu Esse produto Então você pode fazer Assim Tá É um Uma das maneiras Aqui você vai estar Protegendo As raízes Vai estar Protegendo as raízes Contra nematóides E também As coxonilhas Coxonilhas De raiz Fungos de raiz Então tá aqui O nosso A nossa terra Diatomácia Já Prontinha Esse É Uma Essa é uma maneira De Fazer Esse Essa aplicação A outra A outra É Eu tenho Um litro D'água Aqui Tá Um litro D'água Então Olha Você não precisa Pesar A A A Terra Diatomácia É Uma coisa Natural 4 gramas 5 gramas 10 gramas Então Você pega Uma colher Dessa São duas colheres Dessa Ou uma De sopa Bem cheia Então Duas colheres De sobremesa Tá Ou Uma De sopa Bem cheia Então O que que acontece A terra Diatomácia Ela não Dilui Na água Tá Então O que O que você Vai ter que fazer Ela não Dilui Mas você Vai ter que Misturar Bem Porque a água É só Para levar A terra Aqui Nas Folhas Tá E ela Começa a fazer Efeito Depois que a água Secar Ok Que ela vai Ficar aqui E você Vai ver Que a sua Planta A minha As minhas Ficaram todas Branquinhas Não se Preocupe A hora Que você Corregar Ou se Chover Sai Tudo Tá Então Olha Estou falando Bem devagar Para você Aprender A solucionar O problema De pragas Aí No seu Jardim Tá Então Vamos lá Esse é o procedimento Pode deixar escorrer Aqui no substrato Pode jogar Bem Essa planta Vai ganhar Vida Se tiver Algum Bichinho Ele vai Ele vai Sumir Porque a terra diatomácia Ela seca O bicho E E mata Tá Então Olha Tá vendo Essa Essa A água Meio amarelada Aqui Isso aqui Vai secar Isso aqui Vai secar E vai ficar Branquinha Essa Essa planta Não se Preocupe Na primeira Rega Na primeira Rega Vamos jogar Mais um Vamos regar Mais um pouquinho Para esse Essa Essa Que nós Jogamos Aqui do lado Já começaram A fazer efeito Então Tá aí Olha Que bacana É o fim Das pragas E uma Coisa Natural Não tem Perigo Não tem Perigo De ir Na mão Inalação Muito pouco Não Isso aqui Pode colocar Até nas verduras Ali Do Março Ali É pra Qualquer Planta É Pra Qualquer Planta Ok Então Aqui Nós mostramos Na suculenta O que O nosso Vídeo O nosso Canal Fala de Cactus E suculentas Tá vendo Olha Olha A hora Que secar Fica branquinha Parecendo Que nevou Tá Então Essa Planta Você Vai Fazer Essa Essa De pulverizar Aqui Pra Proteger Proteger Ela Não É Indicada Para Acabar Com 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 Os Bichos De Uma Vez Então Você Protegeu Você Já Também Colocou No Substrato Quer dizer Lá Nas Raízes Já Está Agindo E Não Vai Se Ok Então É Quando Você Começa A Aplicar Você Pode Fazer Isso De Quinze Em Quinze Dias Depois Você Vai Espaçando Se A Planta Tiver Com Muito Fundo E Tiver Já Com Problema Aquelas Folhas Pretas Caindo As Folhas Você Pode Aumentar A Dose Dobrar A Dose Tá Para Um Litro D'água Duas Colheres De Sopa Isso Se A Planta Tiver Comprometida Agora Como Prevenção Uma Colher De Sopa Ou Duas De Sobremesa Ok Ficou Legal Essa Aqui É É A Solução Minha Gente É A Solução Para As Pragas Nas Plantas Eu Testei Nas Minhas Plantas E Estou Trazendo Para Vocês Porque Eu Não Gosto De Saio De Produto Está Todo Mundo Usando Eu Venho Aqui E Falo Para Vocês Sobre Sobre Esse Produto Eu Gosto De Testar Resolveu Agora Eu Estou Fazendo Esse Vídeo É Para Você Saber Olha Olha Como Está Olha Como Está Drenado Esse Substrato A Água Já Está Saindo E Essa Planta Vai Ficar Incrível Daqui Uns Dois Meses Eu Vou Mostrar Essa Planta Para Você Tá É O Primeiro Vídeo Que Eu Fiz Sobre Terra De Atomásia Você Se Você Ficou Com Alguma Duzna Deixe Aí Nos Comentários Pode Perguntar Tá Eu Comprei A Minha Diatomásia Pela Internet Mas Logo Logo O Murilo Vai Ter Aqui No Viver União Semana Que Vem Já Vai Ter Essa Terra Aqui No Viver União Como Tem Substrato Tudo Que Você Precisa Para Plantar Bem As Suas Suculentas E Os Seus Cactos E Eu Quero Lembrar Antes De Terminar O Vídeo Duas Coisas Esse Vídeo Eu Vou Sugerir Para Você Do Nosso Cacto Vídeo Vou Também Lembrar Do Meu Curso Meu Vídeo Curso De Como Cuidar De Cactos E Suculentas Já Está A Venda Por Esse Link Que Está Aparecendo Aqui Embaixo E Também Tem Na Descrição Do Vídeo Tem O Link Num Dos Melhores Cursos De Para Você Aprender A Cuidar Das Suas Suculentas Dos Seus Cactos Conto Com Vocês Agradeço Se Gostou Aperta O Like Se Você Não É Inscrito Se Inscreva Muito Obrigado E Até O Próximo Vídeo Próximo Próximo